Eu recomendo aqui todos os pais da Dona Néa, que está aqui presente, sua esposa, Sérgio, sua esposa, e parabenizar o velho do Fábio por essa humildade do Espírito, por esse grande homem, em Vila Bela, que é o pastor Gustavo. O pastor Gustavo, seus vereadores, eu acho que as melhores estruturas desse município, em Vila Terra, onde fala a questão de saúde, que eu acho que ainda passa pela mão do pastor Gustavo. Porque eu digo isso, as melhores estruturas que temos hoje, nesse município, que são os pontos de saúde, que são os outros, doutor André, que são os vereadores do Brasil, eu acho que ainda, com todo o precedente, com toda a questão digital que tem aí hoje no mundo, que vivemos, naquela estrutura do nosso município, hoje, ainda não é, não tinha emoção em fazer, nas regiões, nas zonas durais do nosso município, daquele tamanho. Eu acho que são estruturas que, para fazer a verdade a todos vocês, que estão aqui no pequeno hospital, ainda hoje, em Vila Terra, a gente tem mais prejuízo com o mercado, ao seu respeito com o pastor Gustavo, que é a nossa comunidade, e nós se comunicar muito, 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 mais ainda do que ele é esse. Eu quero, aqui, paralelizar o primeiro ano de Vila, pelo seu gesto, pelo seu apoio da comunidade, da comunidade, da comunidade, da comunidade, um simples, comigo, homem, que saiu do jeito, que saiu do jeito, do que ele é presente, o mínimo possível que eu tenho, que eu importo, para entrar nessas pessoas, que, tão crescido no nosso apoio, em Santa Clara, acertam no município. Parabéns, Mariano. Parabéns, o trabalho que continua aqui, que é sim o valor de um público, acho que é, respeitando os ideais das pessoas mais crescidas. Parabéns. E, quero analisar, também, aqui, o nosso montaneiro, Bel, que ele veio, comparecer, juntamente com o montaneiro de Guia, a questão da preocupação, das coisas, os ônibus de transporte para a gente produzir. Você está certo, Mariano? Tudo bem, tudo isso me ama. O que ainda, o senhor Fih, não sei quando estou sendo comigo, eu posso falar a verdade. Ainda tem condições, tem terrível, que hoje, quem está trabalhando, para uma situação, quem ainda está no estado, se tiver uma boa organização, não vai passar. Isso é o defeito, e deve para a educação, na questão de segurança, do nosso tamanho. Parabéns a vocês. A gente, quero aqui, aqui, agora, o desequilado, calquinho, a questão da reunião, mas, no dia 3, o reitor da pandemia, do Dr. Arminiano. Quero dizer a todos vocês, que estou usando o Mariano, que a gente, o sábio inteiro, dando aí, o apoio, ao professor, que, mais uma vez, quero paralisar o meu universo, pela sua força, que votaram, se trazer, o rei, o coronel Márcio, a nossa cidade, de Vila Vela, que ele, se convidasse, é, o que ele pudesse fazer, que o livro, trazer aí, um curso, de 50 barras, de agronomia, para Vila Vela. Então, mais uma vez, que eu falarei, que estávamos junto, com você, mas, sabendo, que foi o seu pedido, até que, eu queria realizar, aquela medicina, eu tinha um outro vídeo, pra ser aí, pra gente, a gente tem aí, a vida, né, do nosso médico, e nós, que elas são, que nós, é, é, que, a oportunidade de conversar, com os professores, com os professores, com os professores, a fazenda ser a dele, do programa de saúde, desses centenas, que não vai ter, não é curva, dos únicos, certamente, não sei qual que é a transitação, aonde, que está decorando tanto, de a gente aí, questão de repente, não tem medo de outro, questão de repente, está difícil, quando a gente vê uma pessoa, que, não dá necessidade, para o crime, é, vários, também, os três, quatro, com a verdade, de um dos crimes, da medicina, e, a decisão, que volta, dessas pessoas, que tanto precisam. Mestre, não tendo a reclamação, tem porque, acho que o senhor, faz, é, todas as vezes, só o senhor falar, com a pessoa, de uma carreira, os caras, melhores, 50%, só que isso, com a pessoa, do mesmo tempo dele. Então, doutor André, eu vou defender, essa saúde, em nome, do senhor, do meu governo, sempre, que nos ajuda, nessa saúde, depender, de outras coisas, e eu pedi, a senhor pedir, que se nós pudésse, uma parceria, qualquer coisa, para a gente levantar, algo que, que, nós queríamos, do hospital, de galera. E aí, eu pedi um esporte, um bom fácil planejamento, velho, que, traz para nós, que nós vamos, sim, que, até, no que sabemos, a sobreocupação, que você tem, principalmente, na saúde, que nós temos. Então, é mais privilegiador, você, é, mostrar, não só aqui, no cuidado nosso, mas, nas nossas unidades, que é possível, sim, nós, no nosso plano de ameaça. E, mais uma vez, para parametrizar, ao Dr. Marek, que é presente, do Dr. Sérgio, que, que reforma, que nós vamos fazer, no hospital, não sei, que nós vamos fazer, é muito difícil, né, mas, olha, está ficando coisa, é, que eu não, 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 nada para o Aurelioz, notificado. E, não, não, não.